Colo de manhã é assim, quentinho, cheiroso, saboroso, aconchegante. Protege do frio, das incertezas da vida e inspira dias melhores, vitoriosos e cheios de dádiva. Colo de manhã acalma e está presente em todos os dias do ano, minutos, segundos, instantes. Colo de manhã é macio, amigo, jardim em flores no coração de nossas almas. Beleza, pureza, leveza, certeza de segurança e fidelidade. Colo de manhã cativa a alma, abriga e convida para o novo dia. Colo de manhã é mensagem de amor no coração do mundo. Esperança no amanhecer do céu que colore o universo com as mãos ágeis do Criador. Colo de manhã é serenidade, carinho, ternura, cheiro de café gostoso, doce de coco saboroso, raio de sol, pingo de luz. Colo de manhã é amor que consola, vida que ensina, dia que nasce. Colo de manhã é pra sempre, sinal de eternidade. Guia meus passos, orienta-me o mundo, me afasta da solidão, defende das tempestades. Colo de manhã é amor, alimento, ensino, partilha, vida que pousa, luz que irradia. Colo de manhã é amor, alimento, ensino, partilha, vida que a alma é amor. Colo de manhã é amor, alimento, partilha, vida que a alma é amor.